Tá estudando para a PM São Paulo, não sabe nem por onde começar as questões de matemática? Tá achando que vai faltar aqueles pontinhos na matemática? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, eficiente e definitiva, transformando a história de suas vidas. Nesse vídeo eu vou dar uma super dica que vai estar na tua prova da PM São Paulo. Mas antes, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal ativar as notificações, que sempre que tiver um conteúdo como esse, você vai receber e vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá. Hoje eu vou corrigir o nosso quiz de MMC, ou seja, uma mega dica de MMC pra PM São Paulo, voltada aí pra banca Vunesp, pra você não errar. Show de bola? E como é que funciona esse quiz? Toda segunda e toda quarta vai a questão nas nossas redes sociais. E na terça e na quinta, três horas, tem a correção dela aqui no nosso canal no YouTube. Então, simbora lá começar. Mas antes, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram e minha página no Facebook. Troco likes e sigo de volta. E vamos lá, começar. Eu vou aparecer aqui no cantinho, aqui embaixo, pra você me ver, a gente trocar ideia. Então vamos lá. Galera, sempre no método MPP, a primeira coisa que nós ensinamos aos nossos alunos, nós chamamos de método dos cinquenta, na hora de resolver uma questão. O que é o método dos cinquenta, galera? Só de ler a questão, você já tem cinquenta por cento dela. É isso mesmo. Só de você ler a questão, você já resolve cinquenta por cento dela. Porque cinquenta por cento da questão é você identificar o que o problema quer. E você vai identificar agora. Vamos lá? Para uma atividade de orientação e prevenção em determinado bairro, N funcionários, o método dos cinquenta, ele consiste em apenas sublinhar. Porque quando você sublinha, você consegue identificar o que o problema quer. E cinquenta por cento da questão é identificar. Por isso que é método dos cinquenta. N funcionários da Secretaria de Saúde de certo município, deverão ser divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha o mesmo número de funcionários. Constatou-se que cada grupo poderá ter seis, ou dez, ou o que, galera? Doze funcionários. E que em qualquer uma das três composições, não restará nenhum funcionário fora do grupo. Nessas condições, o menor valor possível para a N é, aí você fica quebrando a cabeça, falando, meu Deus, Renato, Por isso que o método MPP te deixa de cara para o gol e consegue fazer com que você aprenda de maneira rápida, eficiente, definitiva, e transforme a história da sua vida, como diversos nossos alunos transformam. Por quê? Você só precisa saber isso aqui, ó. Pega aqui, ó. O método MPP. No método MPP, nós ensinamos lá nas aulas que sempre que a questão passar uma ideia de contagem, tá? Isso daí foi algo que nós desenvolvemos para vocês identificarem muito mais rápido. Uma contagem, tá? Com sobra ou sem sobra A sua querida questão é de MMC, tudo bem? Então, toda a questão que passar a ideia de ser uma contagem com sobra ou sem sobra, ela é de MMC. E é o caso dessa questão aqui, ó. Cada grupo poderá ter 6, ou 10, ou 12 funcionários. Ou seja, como se fosse uma contagem de 6, 10 e 12. E não restará nenhum. Ou seja, sem sobra. É só calcular o MMC de 6, 10 e 12. Ainda mais que ele pediu o menor valor possível para N. O menor valor já é esse MMC. Ah, Renato, eu pensei que era MMC porque ele falou menor. Nada disso. Não vai por aí, não, que tu vai se machucar. Pega esse bizu aí. Pega essa visão do método MPP para você não errar. Então, vamos lá. MMC de 6, 10 e 12. Se embora lá, como é que é o MMC de 6, 10 e 12, galera? Por 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 5, aqui vai dar 6. Por 2 de novo, tá lembrando, é o MMC? Divide pelos números primos, até não dar mais. 3, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E agora, por 5, 1, 1 e 1. Show de bola? É isso. Agora, o MMC é só você multiplicar isso daqui. 5 vezes 3. Eu sempre faço de baixo para cima. Se você faz de cima para baixo, não tem problema. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Então, quanto dá isso, gente? Dá 60. Então, qual é a minha resposta? Letra E. 60. Show de bola? Tranquilo aí. Marca o ver da vitória na letra E. Pessoal, essa dica foi sensacional. Agora eu tenho um convite para você. Você, que está se preparando para a PM São Paulo, já me ajudou a estudar em um curso que te mostra esse método e muito mais, passo a passo, direcionado para a sua prova? Então, faz uma coisa. Se você quer realmente. Só quem quer. Tudo bem? Porque se você não quer, está na dúvida. Eu realmente não quero você com a gente. Porque no método do MPP, eu quero quem realmente está disposto a transformar a sua vida. Você tem que estar disposto. Tudo bem? E aí, eu tenho um convite. Clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ou se está no Facebook, em algum lugar. Você clica e vem para a página do nosso curso. É o link do nosso curso. Lá tem uma aula, onde eu ensino, eu não lembro qual é o assunto, mas tem uma aula lá, que ou eu ou o Marcão estamos dando. É uma aula do nosso curso. Uma aula demonstrativa do nosso curso. Então, clica aí. Vai lá assistir. E lá tem todas as informações sobre o nosso curso. Tudo bem? Beleza, então. Então, eu estou te aguardando lá naquela aula e no nosso curso. E nas próximas dicas, aulões, tudo aqui. Show de bola? Beleza, então. Galera, um beijão. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!